E agora nós vamos falar de competição, vamos falar de adrenalina, porque tá na hora do Mitsubishi. É o Rally da Mitsubishi que vai começar agora lá em Mojiguassu, interior paulista. Muita adrenalina pura, vamos ver o que vem por aí. 3 provas simultâneas de Rally abrem o ano do Off-Road da Mitsubishi Motors, num mega evento 4x4 em Mojiguassu, interior de São Paulo. Isso vai ser no dia 24 de março. O Mitsubishi Cup, Mitsubishi Motorsport e Mitsubishi Outdoor terão como base o moderno Autódromo Velocità, que dispõe de uma grande infraestrutura para receber as competições e as mais de 1.500 pessoas que são esperadas nesta grande festa do Off-Road Nacional. Cada evento tem uma característica e um público distinto. As competições acontecem há mais de 24 anos e buscam proporcionar experiências únicas aos proprietários dos carros da marca. E um dia inesquecível para toda a família. São esperados mais de 400 veículos disputando as provas. No Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports, não é necessário experiência nem carros preparados. O objetivo é manter-se dentro do tempo e velocidades estipulados pela organização. O Mitsubishi Outdoor é um Rally de estratégia e tarefas que mistura atividades de aventura com o Off-Road, proporcionando um dia repleto de atividades. As equipes são formadas por dois carros e até 10 pessoas, o que permite que toda a família participe. Já a Mitsubishi Cup e Rally Cross Country de velocidade, os pilotos e navegadores aceleram forte os carros preparados para o Rally. É uma prova com muita adrenalina e muito disputada. Nessa primeira etapa, vai acontecer também uma prova de Rally Cross da Mitsubishi Cup. Um circuito que mescla asfalto e terra dentro do Autódromo Velocità. Com provas emocionantes que todo o público poderá acompanhar de perto. As inscrições para o Rally estão abertas na próxima segunda-feira através do site MitsubishiMotors.com.br Para o Mitsubishi Motorsport e o Mitsubishi Outdoor, não há taxa de inscrição e cada carro faz a doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene que são destinados às entidades assistenciais da região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho